Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Terminou o último pregão da semana, fim de papo, e Bovespa vai passar o final de semana com uma queda acumulada de 3%. Com isso, o principal índice da Bolsa estendeu para 14% sua queda no ano. Mas teve ação que ignorou o movimento negativo do índice nesta semana. Cróton Educacional é o papel que mais ganhou de segunda-feira para cá, valorizando quase 10%. Aliás, no acumulado do ano, os papéis da Cróton deixam o Ibovespa comendo poeira com alta de 60%. Nesta semana, o mercado repercutiu muito bem o resultado da empresa no terceiro trimestre. Lucro líquido de R$ 146 milhões, uma alta de nada mais nada menos que 78% na comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, hoje os Iminas, CSN, Suzano, Fibria e Embraer subiam forte e ajudavam a limitar as perdas do Ibovespa. O movimento era beneficiado pela alta do dólar que estava ali na casa dos R$ 2,32. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em Exame.com. Para você, um excelente final de semana! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho